MÚSICA Ora salve salve pessoal Um grande abraço forte de coração para todos Onde é que eu estou? Estou aqui Ora vamos aqui fazer um bolso Está bom rapaziada Fresquinho como sempre Está, estamos com o Mavic 2 Pro Estou sem o microfone Que esqueci o microfone em casa E vamos fazer aqui mais um bolso Ok rapaziada Bom Um forte abraço para todos vocês Está bom Obrigado aí pelos vossos comentários Desculpem lá ser o videozinho uma vez mais aqui Vocês sabem que temperatura é que está aqui pessoal Neste momento está a menos um grau Está bom E assim é o solinho Ok De vez em quando dá uma embaciada aqui nos óculos Mas Nada de complicado Porque Está um bocadinho de vento E entretanto eles desembaciam Está bom Arranquei com a bateria a 65% Está pessoal Estou sem o microfone Estou sem o microfone Desta vez Vocês ouvem aí os tchereques Tchereques todos Mas eu não vou mexer muito nos óculos Tá Já os tenho bem centradinhos Já estou confortável com eles Está bom Cacete em que instantes este drone Chega aos 1500 metros Vocês já viram Em que instantes Já está virado para o sol Detetou Qualquer coisa Que é Não vou ter aqui companhia outra vez Estou aqui tão sossegado Que ninguém me venha chatear a cabeça Esta gente não vem por maldade pessoal É mais por curiosidade Está bom Porque vem uma pessoa Outra vez Ele para As pessoas As pessoas veem Uma pessoa aqui Assim com os óculos Na cara Ui coisa tão estranha Não sei o que E tal E mosquitos Eu acho que ele deve parar É por causa da mosquitada Impessoal Olhem onde é que caiu o meu drone O Mavic Pro 1 Ali no Ribeiro Pessoal Olhem só Foi aqui em baixo Tá bom Ele bateu nestes pinheiros Estão aqui Estão a ver Estes dois pinheiros Estão ali Estava parado ali Naquele parque E ele Na altura o Ribeiro Ia vem mais cheio E é bravo E é bravo Tá bom E eu fazer um active track Ele Caiu em Caiu ali Tá bom pessoal Vamos passar por aqui Aqui por estes pinheiros O problema é que eu estou quase com perca de sinal Porque ele está muito baixo Porque ele está muito baixo É vamos passar por aqui Vamos só escurecer mais um bocadinho Assim Xinguinho cuidado com este drone É rápido Assim a passar em modo GPS Pessoal É preciso ter dedo não é Se vocês empurram um stickzão todo para a frente Ele tem sensores Já perdi sinal Vou buscar Aí moleque Já se está a dar aquelas listinhas Bota a subir Bota para cima Quando é assim pessoal Que vocês estejam assim No meio dos pinheiros E afins Tá bom Vocês Que percam o sinal Como agora me aconteceu Tá rapaziada Vocês façam o seguinte É só puxar o dedo do stick para cima Tá bom Só para cima Ok É Bota a subir sempre para cima Assim ó Como estou a fazer Só para cima Até que ele vai apanhar o sinalzinho Tá rapaziada 47% de bateria Vamos subir aqui esta rampinha Tá Aqui vamos nós Vamos ver se vimos para aqui Uma raposa Qualquer coisa Está a 2 km 46% de bateria Ele daqui a nada Vai querer retornar De certeza Vixe Cuidado aqui Cuidado Muito cuidado Aqueles deste drone É muito rápido Vamos lá subir Vixe A inclinação dele Vem ó Porra sustico Para a frente E Ó Estou a forçar o quimbalo Para cima Tá Ok Bom Vamos ter que voltar Daqui a nada Ele daqui a nada Vai querer ele voltar Desculpem lá Desculpem lá ouvir aí A menina Tá bom Eu já vou Já vou eu virar Ok Ó Pronto Vou anular Vou meter Modo Sport E vamos voltar Tá bom Pessoal Ok Bom Fiquem aqui Com mais este Videozinho Ah Cacete Como o sol É quentinho Pessoal Como o sol É quentinho 39% De bateria É assim Eu estive aqui Com o drone Estive aqui Com o drone Um bocadinho No ar Ah Que eu vou me levantar Que já estou Farto de estar Aqui no chão Estive com o drone Um bocado No ar E Tá bom Pessoal Entretanto Gastei-lhe Meia bateria Tá Bom Rapaziada Vamos passar antes Para o modo GPS Que é para a gente Trocar ideia Enquanto ele chega Tá Pessoal Obrigado Obrigado aí Pelas vossas inscrições Mas Obrigado mesmo De coração Tá bom Epá Obrigado Pelos vossos Comentários Também Tá Rapaziada 33% De bateria Ele está A 600 metros Ainda dá para vir Aqui dar uma Vistinha de olhos Aqui no bagulho E pronto Pessoal Fica aqui Olhem como eu vejo Estas linhas Aqui Me empacava Lá Lá bem de longe Pronto Pessoal É isso Ok Fica aqui Mais um videozinho Para não ficar O canal É assim Ontem Não deu para voar Isto aqui É uma piscina Mas está em obras Vão fazer aqui Umas piscinas Novas E tal E é isso Pessoal Bom Obrigado Obrigado Mesmo De coração A todos A todos Vocês Que comentam Pessoal Fico muito Feliz Com os Vossos Comentários Epa Vocês São Foda É Rapaziada Vocês São demais Está Bom Olha aqui Que citinho Fiche Tem ali Um banquinho Mas tem Um arvore É um bocado Complicado Para levantar O drone Ali Tá bom Bom Eu estou aqui O que é que está ali Preto Vamos ver Ai é uma sombra Da erva Vamos só Aqui que eu estou Basicamente Prontos É isso Estou aqui Rapaziada Passar aqui Para o modo Tripode E vou Aterrar Aqui O xinho Pessoal Um forte abraço Para todos Tá bom Ok Fiquem todos Bem Obrigado Pelas Vossas Inscrições Tá bom Olhem como é que se aterra O dronezinho No modo Tripode Que é uma maravilha Olhem só Olhem só Pessoal Ah está o raio Do barulho Da bateria Cacete Como se aterra Aqui o bichinho Que é uma maravilha Pessoal Aviso Bateria da aeronave Em 24% Não é que neste sítio Mesmo Assim Opa Ai moleque doido Bom Prontos Tá bom Só pôr aqui o ISO No zero Tá bom Ele fica bem Assim Aqui no O EV No menos 0.3 Fica muito bem Tá Pessoal Um abração forte Coração Continuem se inscreverem No canal Aviso Bateria da aeronave Em 23% Está bem Como ela fala Só que o microfone Dá uns cortes Prontos Dá uns cortes Corta Quando eu estou a falar Tá Pessoal Um cheio coração Muito amigo Por acaso Até nem está vendo Mas acho que o vento Que não vai incomodar Aí Porque eu estou Sem microfone Pessoal Esqueci-me dele em casa Tá Rapaziada Um forte abraço Até ao próximo Abraço em geral Para todos vocês Aqui fica mais um videozinho Com o Mavic 2 Pro Tchau 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 Tchau